Oi gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, agora são 5 pra 6 da manhã. Hoje eu tô fazendo aqui, ó, meu treino em casa. Tô com a ficha aqui de treino em casa do desafio. Eu tô com uma dorzinha assim na lombar, um incômodo, que eu peguei um mau jeito fazendo hack na academia no sábado. Então, eu fiquei com muita preguiça de ir pra academia hoje, porque lá é mais peso e tudo mais. Enfim, daí eu decidi fazer meu treino em casa hoje, tá tudo bem. Quando eu treinei em casa por dois anos, eu já tenho alguns equipamentos aqui. Então, por exemplo, eu tenho halteres, eu tenho caneleira, eu tenho esse colchonete, né? E hoje eu decidi fazer aqui, tá? O vídeo de hoje, então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. Hoje é meu dia de folga na escola, tá? Na segunda-feira eu não tenho aula. Mas, hoje eu tenho que fazer algumas coisas e daí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, curta, comenta, compartilha, que eu vou ficar muito agradecida. Então, beijo que eu vou terminar meu treino aqui e até daqui a pouco. O que eu vou fazer agora? Eu vou arear este bule. Porque eu deixei queimar um dia, gente. Eu pensei que tivesse água dentro, daí eu coloquei, liguei o fogo, mas não tinha água. Daí ele queimou. Então, agora eu vou usar, vou te mostrar. É sujo aqui, ó. É alumil. Ele é ótimo pra... Ele é uma pasta de brilho, né? De alumínio. Então, eu até tenho um pouquinho aqui no pote. Meu pote tá quebrado. Enfim, gente. Então, eu vou usar essa pastinha pra poder lavar. Então, vamos ver aqui o antes, né? Olha o antes. Então, já vou esfregar aqui e te mostro. E sendo que eu acabei de fazer minhas unhas ontem, mas eu vou fazer de um jeito que eu não precise encostar a unha, sabe? Fazer mais com jeitinho, assim. Diferença, gente. O que é que eu fiz pra facilitar a minha vida? Eu tava com o alicate aqui, ó. Daí, eu firmei no alicate, assim. E fui passando, sabe? Daí, eu consegui alcançar os cantinhos. Olha a diferença disso aqui, gente. Vou até vir mais pro claro aqui, ó. Olha a diferença. Brilhando, ó. O outro lado. É lógico que arranha, né? Mas, pelo menos, eu tirei todo aquele... Ai, ai. Olha só, já limpei casa, já lavei banheiro. E agora eu tô aqui no meu computador. Estou ao computador, na verdade, né? Tava confirmando umas inscrições aqui de uns cursos, né? Que eu tenho que fazer pra minha faculdade, pras horas. Eu até tenho um pra hoje, às 19 horas, com postos bioativos. Daí, gente, é nesse site Event Tree aqui. Então, eu cliquei aqui, por exemplo, Alimentação, pra ver se tem evento, sabe? E aí, a gente tem que olhar se tem certificado, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Boas práticas para serviço de alimentação. Daí, eu olho se tem certificado. Dá pra fazer inscrição. Olho se é gratuito, né? Ó, é grátis. Mas não fala aqui se tem certificado. Ah, não, aliás, dá, gente. Tem certificado, ó. Carga horária de 12 horas. Daí, eu faço a inscrição, realizar a inscrição. E daí, chega o comprovante, entendeu? Aí, eu assisto e ganho o certificado. Muito bom. E sem falar que você aprende mais, né? Carregar meu álcool aqui. Eu gosto de colocar direto no vidro, gente. Mas já tá no finalzinho, assim. Fica chato pra borrifar. Então, eu tenho aqui. Acho que esse aqui tá cheio. Vou passar pra cá agora. Passar metade pra cá, mais ou menos. Porque eu acho que o vidro cheio fica muito pesado, sabe? Pra borrifar. Vocês ainda higienizam as coisas do mercado? Eu higienizo tudo. Não consigo. Virou hábito, né, gente? Dois anos a gente higienizando por causa, né? Da pandemia. Então, agora eu vou passar a metade pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês os temperinhos que eu ganhei, ó. É um pessoal aqui da minha cidade, né? Eles têm... Ela chama Benedita. Ela tem um... Em casa mesmo, né? Um espaço, assim, que ela vende temperos naturais. Então, eu ganhei, por exemplo, porque ela foi minha parceira no desafio, sabe? Então, eu ganhei aqui, ó. Lemon pepper. Um capricho, gente. Coisa mais linda. Ó, tempera Ana Maria. Aqui tem limão e ervas finas. Aqui tem alho desidratado frito. Agora, este aqui eu comprei. Aí, eu acabei indo lá pra pegar a cesta, né? Pras meninas do desafio. E eu vou mostrar... Tem outras coisas que eu ganhei também, mas eu vou falar o que eu comprei e o que eu ganhei. Então, tem esse tempero pega-marida aqui também, ó. 1,63. Um cheiro delicioso. Uma cor linda, olha. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei e o que eu comprei. Então, por exemplo, aqui é um... Gente, esse pão é maravilhoso, tá? Da Balduco. Este aqui, que tem um desenho do trigo, ela é muito gostosa. Ela é integral e tal. Ó, eu comprei castanha de caju caramelizada. Deu 4,45, mas eu já comi uma quantidade. Gente, é muito gostoso. Claro, né? Que tem açúcar, não tem nem como ser gostoso. Nunca experimentei na vida. Vou experimentar tâmaras. Ó, aqui deu 2,64. Tá vendo? Aqui tem 5 unidades. Comprei também semente de girassol, ó. 36 gramas, 1,26. Que deu pra fazer misturinha, barrinha de cereal, é... Granola. Outra coisa que eu ganhei também, gente, ó. Amêndoa torrada sem sal. Ganhei também... Aqui, ó. Nozes mariposa. Um pouquinho de nozes. Castanha de caju. É... Avelã, né? A Nutella é feita disso aqui. Avelã sem casca. Olha que gracinha. E esse daqui eu comprei. Tá? O que eu comprei tá no... Tá com preço. E laranja desidratada. Olha a coisa mais linda, gente. Dá pra fazer chá... Ó, deu 2,24. É... Dá pra fazer chá, mas eu pensei mais em decoração de bolo. Sei lá, alguma coisa assim. Enfim. Então é isso. Eu deixei guardado aqui na minha cestinha. Vou até já organizar aqui. Ó. Deixa o pãozinho aqui no canto. As castanhas ficam aqui. Muito bom, né, gente? Achei assim de uma organização incrível. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem, entrarem em contato. Enfim. Tá bom? Lá é muito organizado, muito higiênico. Eu fiquei realmente muito encantada. Só pelo jeito assim, né, gente? Já dá pra perceber que é muita organização. Então, uma coisa muito boa mesmo. Eu fui pra casa da minha mãe, da minha avó ontem. E daí eu levei meu material pra estudar. E não estudei foi nada, gente. Mas hoje eu vou estudar. Eu preciso também cadernar o material da minha disciplina deste mês. Que é nutrição e gastronomia. Daí eu vou mostrar pra vocês. Mas falta imprimir a parte 5 ainda. Que eu ainda não imprimi. Eu vou tomar um banho agora. E aí, em seguida, eu já vou mexer com o meu material da faculdade. Aqui imprimindo, gente, a minha postila. Na verdade, a unidade 5 é da postila de nutrição e gastronomia. Tô também aqui com certificados que eu participei. Isso aqui foi semana passada de um curso. Porque a gente tem que ter horas, né, de curso, de participação em oficina, essas coisas. Daí eu vou separar uma pastinha só pra colocar certificado. Eu tenho várias dessas pastinhas aqui, ó. Que eu fiz pros meus alunos quando eu dei curso de inglês, sabe? Então, elas são novinhas. Achei um tanto lá na casa da minha mãe. E são de ziplock. Daí eu vou fazer umas etiquetas e colar aqui na frente, entendeu? Tipo assim, apostilas, certificados. E eu tenho logo aqui, se não me engano, eu tenho... Não, não tá aqui, gente. É... Aquele plástico, gente. Oh, meu Deus, esqueci o nome. Contact. Que daí o contact é grande, né? Uma fita larga, assim, ó. Daí eu já vou colar aqui em cima. Aqui tá imprimindo a postila. Daí é frente e verso. Daqui a pouco eu tiro aqui e viro e continuo imprimindo. Bom, eu já imprimi toda a minha postila. Cadê? Tá aqui, ó. Já imprimi tudo. Coloquei na ordem aqui. E daí eu escrevi aqui, ó. Certificado, apostila, documento, escola. Pra eu poder colocar nas pastas. Que eu havia falado com vocês, né? Então, eu vou terminar de recortar aqui, ó. Aí eu vou colar, tipo assim, ó. Aqui, né? Certificados, não sei o quê. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Mas enquanto isso, eu tô fazendo pipoca. Eu vou deixar pra vocês o link, viu? Olha, gente, aqui no micro-ondas e sem óleo. Eu vou deixar o link onde eu mostro como que faz, tá bom? Ficou uma delícia. Aqui tem apenas duas colheres de sopa de milho de pipoca. Olha o tanto de pipoca que deu. Daí eu vou comer isso aqui. Vou tomar com água de coco. E aí 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 Prontinho, gente Encadernei aqui, ó Agora ficou fácil Na verdade, meu acabamento aqui não ficou 100% Qualquer coisa eu vou ter que trocar o arame Mas por enquanto tá resolvendo Tá ótimo Pronto, gente, já fiz minhas atividades aqui de hoje Minha apostila já tá aqui Cumprir Aqui na minha agenda hoje, ó Só tá faltando a live de encerramento Às 17 horas Agora já são 15 pra 5 E mais tarde eu tenho um curso pra fazer também Então por enquanto é isso E eu vou ficando por aqui Gente, então é esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até amanhã Tchau